Vamos lá, agora olha só essa história, Manu. Um bebê de 10 meses se afoga em um balde. Que é um lugar... Gente, se tem um lugar que é perigoso pra criança, é tanque balde. É a parte de fora. O desespero da família é visto por uma vizinha. Ela leva a criança pra um quartel da PM. E lá, adivinha se não, os anjos de farde estavam prontos pra salvar a criança. Que bom que deu tempo, que bom que deu tudo certo, né, Riva? E criança tá aí pra explorar o mundo mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na tela juntos, roda. Minutos que pareciam eternos. O desespero para salvar a vida de uma criança. A gente escutou a senhora gritando, tirando a criança de dentro do balde. Aí, logo em seguida, a hora que eu vi a criança desmaiada, eu subi. Pedi pra ela abrir o portão, peguei a criança, vim bater ela nas costas. O bebê é um menino de 10 meses que estava com a família na Vila Portuguesa. A poucos metros, aqui ó, da sede da 2ª Companhia de Polícia Militar. Completamente desesperados, os familiares e os vizinhos da criança vieram buscar ajuda aqui. Pelos gritos, os policiais já perceberam a gravidade da situação. Dois soldados saíram e começaram as manobras de salvamento, enquanto o subtenente acionava o SIAT. Estava numa parada cardiorrespiratória. Rapidamente a gente iniciou o processo de reanimação. A gente começou a ventilar a massagem cardíaca, ventilar a massagem cardíaca. Aí, acionamos o SAMU, acionamos o SIAT. Depois dos primeiros socorros, o alívio. O bebê expulsou a água e começou a chorar. É um choro que você fica esperando, né? E se envolveu criança, qualquer tipo de ocorrência. Quem trabalha em socorrismo sabe muito bem disso, quem trabalha na área de segurança. Envolveu criança, a gente perde até um pouco da técnica, né? Então você deixa mais o sentimento, fica mais aflorado. Em menos de cinco minutos, as ambulâncias do SIAT e do SAMU chegaram para atender a criança. Já consciente, o menino foi levado até o hospital infantil. Todos os policiais envolvidos no salvamento se emocionaram ao ver o bebê voltar à vida. Nossa! Não tem como a gente não se arrepiar junto, né? Não tem como. Só para falar para você da importância dos policiais militares e de como eles estão aí para fazer o que for preciso pela vida. Não só deles, mas de todo mundo. Por isso que essa carreira tem que ser valorizada. E cada vez mais. Isso faz parte do treinamento, tá, gente? Você saber que eles são treinados, são preparados para isso. Dá para pedir socorro para policial sim nessa hora.